Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Todas as noites nós estamos aqui nesse horário, das seis e meia às sete, para tratar desses assuntos, ou seja, para responder perguntas e questionamentos dos nossos telespectadores. A gente sempre tem um advogado da área presente no programa para responder as perguntas que vocês mandam. Elas chegam, a gente vai atendendo na medida do possível. Sei que tem gente que reclama, com certeza absoluta. Eu tive que ficar uma semana, 15 dias quase fora, porque fiz uma cirurgia, as perguntas atrasaram um pouco. Mas fiquem tranquilas que todas as perguntas serão respondidas devidamente na medida do possível. Está bem? Não vai ficar nenhuma de fora. Está bom? Então está. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também pelo telefone 3230 1530, ou então pelo WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses endereços aí, vocês podem mandar as perguntas, que nós sempre estaremos dando um jeito de respondê-las. Está bem? Nós não. Os advogados que se fazem presídios do programa. Eu simplesmente pergunto, transmito as perguntas que vocês fazem. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, como todos os assuntos de toda semana, mas hoje é aquele que tem um sabor especial, porque é direito previdenciário. Trata das nossas aposentadorias. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado especialista na área do direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar de novo aqui na bancada do nosso consumidor em pauta. Tem ido em Arexinha ou não? Com frequência. Com frequência. Doutor Luiz Gustavo diz que quando chega em Arexinha, lá é um tumulto, né? Porque ele é especialista na área, chega em Arexinha e todo mundo quer se aposentar. E parece que a culpa é dele, mas não é. Nem sempre é assim. Nem é do INSS, às vezes. Às vezes é a gente mesmo que não trata direito das coisas. Mas então tá, vou colocar os óculos aqui que é pra gente começar as perguntas do doutor Luiz Gustavo, já que são muitas e a gente espera que cheguem mais ainda durante o programa. A dona Edicleia, ela mora na cidade de Osório. Ela tem duas filhas e o pai está preso há sete anos. Eu só soube agora do auxílio reclusão. Já fui em dois advogados e eles não me explicam o que devo fazer. Eu gostaria de saber se se recebe mesmo esse auxílio reclusão. Só tenho um porém, eu não tenho os documentos do meu marido, do pai das minhas filhas. Só tenho o RG, CPF, não. E agora o que posso fazer? E se der entrada, quanto tempo demora pra receber o auxílio reclusão, doutor Luiz Gustavo? Bem, dona Edicleia, primeiro, com relação ao auxílio reclusão, eu quero fazer um pequeno comentário, porque esse benefício, ele é um benefício que é colocado à disposição pela Previdência Social e que ele sofre um preconceito muito grande. Muitos o tratam de maneira até vexatória, dizendo que é uma bolsa aos criminosos, bolsa aos presos. Mas eu queria deixar muito claro que este benefício, ele só é devido aos dependentes do preso que contribuía para o INSS. Tanto que ao auxílio reclusão, se aplicam as mesmas regras da pensão por morte. Então, se o cidadão, ao invés de ser preso, ele tivesse sido morto ou tivesse morrido, os familiares teriam direito à pensão por morte. Então, se aplica o mesmo regramento. Mas, respondendo a nossa telespectadora, para que seus filhos tenham direito de receber o auxílio reclusão, primeiro, nós precisamos saber se o preso, o pai deles, estava ou não contribuindo para o INSS. Se ele estava contribuindo para o INSS, os seus filhos têm direito. Há algumas hipóteses em que, mesmo sem estar contribuindo, o preso gera direito ao auxílio reclusão. Eu expliquei em alguns programas atrás sobre o chamado período de graça, que é aquele período que o segurado do INSS, mesmo que ele não contribua, ele fica protegido pela legislação previdenciária. Então, assim, se, porventura, o preso, ele deixou de contribuir há menos de 12 meses, e ele trabalhava como empregado, os filhos terão direito ao auxílio reclusão. Então, é necessário verificar, no caso concreto, se o preso tinha contribuições, se estava trabalhando no momento da prisão, ou então, quanto tempo faz que ele está sem contribuir. Porque, dependendo do caso, os filhos terão, sim, direito a receber o auxílio reclusão. E mais, em se tratando de menores, eles têm direito de receber desde a prisão. Então, no caso da nossa pergunta, como o preso, ele está encarcerado há sete anos, salvo engano, pode ser que os menores tenham direito de receber todos esses sete anos de benefício. O que eu lhe aconselho que a senhora faça? Vá até uma agência do INSS com os dados que a senhora tem do preso, explique a situação e veja lá no INSS e solicite o KINIS do preso. O que é o KINIS? São informações sobre vínculos de emprego, contribuições que ele possuía. E aí, sim, de posse desse documento, procure um advogado da sua confiança, leve essa documentação lá, porque, certamente, esse profissional poderá lhe auxiliar. Se os outros dois advogados que a senhora procurou não souberam lhe explicar melhor a situação, talvez seja porque eles não militem na área do direito previdenciário, que é uma área um tanto quanto específica. Mas procure um advogado da sua confiança o mais rápido possível, porque talvez os seus filhos tenham, sim, direito a esse auxílio reclusão. A pergunta que vem a seguir é do telespectador Augusto, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, minha mãe tem 23 anos de contribuição para o INSS e 58 anos de idade e não consegue se aposentar. Dizem que ela tem que ter 60 anos de idade. Ele quer saber se isso é verdade. Sim, Augusto, é verdade. A mulher, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, mas, para tanto, ela precisa de 30 anos de efetiva contribuição para o INSS. A sua mãe tem apenas 23 anos de contribuição. A outra modalidade de aposentadoria, que não há aposentadoria por tempo de contribuição, é a aposentadoria por idade. E a mulher trabalhadora urbana se aposenta aos 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Como ela já tem mais de 15 anos de contribuição, tu referes que ela tem 23, resta apenas aguardar a idade, 60 anos. Antes disso, infelizmente, não há possibilidades da tua mãe vir a se aposentar. Dois anos passa ligeirinho, né? Em seguida, a mãe do Augusto vai ter chance, condições de se aposentar por idade. Machado, se tu me permites, eu faço uma complementação. E aí eu diria mais ao Augusto, diga para que a sua mãe não se preocupe com a reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma, nos moldes em que ela está proposta, ela não foi aprovada, está apenas em discussão, mas muitas pessoas se preocupam com isso. Nos moldes em que ela está proposta, a aposentadoria por idade para a trabalhadora urbana, ela continuará sendo aos 60 anos, pelo menos até 2022, quando começa a haver uma alteração na idade mínima para a aposentadoria. Mas no caso da mãe do Augusto, como ela completará os 60 antes de 2022, ela terá direito à aposentadoria por idade quando completar os 60 anos, como sem reforma, né? Tá certo. Só deixa eu ler a pergunta que lhe passaram, em vez de passar para mim... Ah, certo. Mas tudo bem, mas aqui é um programa ao vivo e a gente faz como acontece. A dona Sheila, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte, ela fala 60 anos em abril de 2018 e gostaria de pedir aposentadoria por idade. Com a reforma da Previdência, o que mudaria? Ela poderia pedir aposentadoria mesmo assim ou não? Ela contribui atualmente com um salário mínimo? Bem, a pergunta está praticamente respondida, né? Quando ela completar 60 anos, ela poderá requerer a aposentadoria por idade desde que tenha 15 anos de INSS pago. Mesmo que venha a reforma da Previdência, se ela vier nos moldes em que ela está sendo proposta, pelo menos pelo último texto, né? Ela continuará podendo se aposentar porque até 2020, a idade continuará sendo de 60 anos. Desculpa, até 2022, perdão. É, você diz que o uso do cachimbo, né? Deixa a boca tóia. O doutor Lumputado diz assim, a pergunta está compartilhada. E eu concordei, como se eu entendesse muito. Mas é um pouquinho de experiência. Alguns anos de prática, né? É, as perguntas são todas mais ou menos recorrentes, então a gente vai, alguma coisa a gente vai aguardando. O Renato mora na cidade de Cachoeirinha e ele diz que tem 19 anos de atividade insalubre, comprovado com PPP, além de outros anos em outra atividade. Esses 19 anos contam como especiais? Em tese, sim, Renato. Agora, até para esclarecer para o nosso telespectador o que é o PPP, né? Todo trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos, ele pode contar esse tempo como um tempo especial para fins de aposentadoria. E como é que se faz a prova de que o trabalho foi em contato com agentes nocivos? Através de um documento que é chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, popularmente chamado de PPP. Então, o PPP é o documento através do qual o trabalhador prova que trabalhou exposto a agentes nocivos. Respondendo a pergunta, então, em tese, sim. Por que em tese? Porque eu não conheço o seu PPP. Eu não sei o que consta no PPP. Agora, se nesse formulário constar que o senhor trabalhou exposto a agentes nocivos, então, esses 19 anos contarão como tempo especial. E o senhor poderá usar esses 19 anos de que forma? Como um tempo especial, propriamente dito, e aí o senhor precisa ter 25 anos para ter direito à aposentadoria especial, ou o senhor pode converter esses 19 anos de tempo especial em tempo comum, com um acréscimo de 40%. É dessa forma que se utiliza o tempo especial para fins de aposentadoria. A dona Joana, que mora aqui em Porto Alegre, bem, aqui em Porto Alegre também, ela se trabalhou numa empresa por 18 anos, 2 meses e 5 dias. Ela foi bem específica. Todo esse período insalubre, que somados ao tempo de outras 13 empresas em que ela atuou, também em área insalubre, dá um total de 19 anos, 11 meses e 5 dias. Fui demitida sem justa causa e fiquei sem contribuir por aproximadamente 8 anos, quando comecei a pagar o carnê de contribuição autônomo em novembro de 2015. Gostaria de saber se posso solicitar minha aposentadoria no final do ano, pois estarei com 57 anos de idade. Dona Joana, em princípio, não. A senhora não tem direito à aposentadoria ainda. Por quê? A senhora tem, eu vou arredondar aqui os números, quase que 20 anos trabalhados em atividade especial, atividade insalubre. Esses 20 anos não lhe dão direito à aposentadoria especial, porque, como eu referi anteriormente, são necessários 25 anos de atividade especial para ter direito a essa modalidade de aposentadoria. Se nós pegarmos esses 20 anos e transformarmos num tempo comum, a mulher tem um acréscimo de 20% no tempo, a senhora chegará a mais ou menos 24 anos de tempo de serviço, que somados a esses períodos que a senhora contribui como autônoma, lhe deixam com mais ou menos 25, 26 anos de tempo de contribuição. Tempo insuficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição, que no caso da mulher são 30 anos. Acredito que a senhora deve, sim, procurar um advogado da sua confiança, expondo essa situação, para que ele faça todos os cálculos, e aí, sim, ele poderá lhe dizer com exatidão qual é o dia que a senhora poderá encaminhar o seu pedido de aposentadoria. Mas eu posso lhe garantir que, no final do ano, a senhora ainda não terá direito à aposentação. O André mora também aqui em Porto Alegre, e ele conta o seguinte, Recebi auxílio-doença por 7 anos, hoje estou há 10 anos com aposentadoria por invalidez. Total, ele fez a conta aqui, 17 anos. Tenho 50 anos, meu processo transitou em julgado, e foi baixado definitivamente e arquivado. Estou em tratamento devido a duas cirurgias para retirada de um tumor na cabeça. Faço exames anuais e uso medicamentos controlados. Posso deixar de receber o auxílio devido a uma nova perícia? André, em tese, sim, tu podes parar de receber se o INSS te convocar para uma nova perícia e constatar que tu estás apto para o trabalho. Mas veja bem, tu estás aposentado por invalidez. Este pente fino que o INSS anda fazendo, que anda sendo divulgado na imprensa, ele é destinado aos benefícios de auxílio-doença, que são benefícios que devem ser temporários. A aposentadoria por invalidez, ela é um benefício cuja natureza dela é um benefício de longa duração. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser cancelada quando o trabalhador recuperar as suas atividades. E é mais raro ver um benefício de aposentadoria cancelado do que o auxílio-doença. Então, assim, eu acho que você não deve se preocupar com a possibilidade de te chamarem para uma perícia nesse momento. Porque o pente fino, repito, que está sendo feito pelo INSS, destina-se a constatar irregularidades em benefícios de auxílio-doença e não em aposentadoria. E aqui eu faço um complemento à resposta. A aposentadoria por invalidez, o cidadão que está aposentado por invalidez, ele só não será mais chamado para perícias regulares a partir dos 60 anos de idade. Agora, com uma alteração legislativa que nós tivemos há poucos dias, a partir dos 55 anos, o segurado pode não ser mais chamado, desde que, somando o tempo de auxílio-doença e aposentadoria, ele tenha mais de 15 anos de benefício por incapacidade. Mas, sendo direto e objetivo na tua pergunta, em tese, tu pode ser chamado. Mas a minha opinião pessoal é que o amigo não será chamado para a nova perícia. A pergunta é do Lucas, que mora aqui em Porto Alegre. Ele conta o seguinte, o doutor Luiz Gustavo, minha tia conviveu em união estável com o seu comparseiro, já falecido, por mais de 20 anos. E tiveram uma filha, que hoje é maior de idade. O companheiro da minha tia não era separado da sua mulher legítima com quem era casado no civil. A pensão que ele recebia tem que ser dividida entre as duas mulheres ou não? Machado, às vezes os nossos telespectadores reclamam que nós não conseguimos responder todas as perguntas. É verdade. Mas hoje é um dia daqueles em que eu tento ser breve para responder as perguntas, mas as perguntas não permitem uma resposta tão breve. Então, o caso... Tem o tempo que precisar aqui. O caso do Lucas, que o Lucas nos traz, é um caso que acontece comumente. O cidadão está aí e tem um relacionamento afetivo, mas ele é casado, aí ele acaba se separando de fato da esposa, e aí ele tem uma outra companheira, mas nunca regularizou a situação com a sua esposa, com aquela com quem ele efetivamente era casado. Bem, a falecer, e aí? Como fica a pensão? A pensão é devida para a esposa, para aquela com quem ele casou efetivamente? A pensão é devida para a companheira, aquela com a qual ele convivia na prática? Ou ela pode ser dividida? Bem, a pensão é devida tanto à esposa quanto à companheira, desde que este cidadão mantivesse um relacionamento com ambas. Agora, se ele estava casado no papel, mas já estava separado de fato dessa esposa há muito tempo, se não havia mais o vínculo de dependência entre os dois, a esposa não terá direito. Não é pelo simples fato dela ser casada que ela tem direito à pensão. Se o cidadão falecido estava separado dela de fato há muitos anos, sem que pagasse, por exemplo, uma pensão alimentícia, sem que contribuísse para o sustento dessa esposa, a esposa não terá direito porque ela perde a sua condição de dependente, apesar de continuar casada no papel. Por outro lado, a companheira, aquela com quem o cidadão efetivamente convivia, com a qual ele tinha uma relação de dependência, esta, sim, tem direito à pensão. Talvez o INSS simplesmente divida o benefício. Agora, a companheira, se provar que a esposa já não convivia mais com o falecido, que não mantinha mais nenhuma relação de dependência com ele, a companheira poderá, sim, receber esse benefício de forma isolada. Então, não é obrigatório a divisão da pensão. Pode haver a divisão? Sim, desde que ambas comprovem a dependência econômica com o decujos. A dona Fernanda, ela mora em Santa Maria e ela conta o seguinte, minha mãe vai completar 55 anos em setembro. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí